Música Sinalização de solo, lombadas e implantação de radares fixos e móveis na cidade foram tema de uma reunião pública aqui na Câmara Municipal nesta semana. O encontro foi presidido pelo vereador Marcelo Afonso. Eu acho que toda reunião é válida, fazendo reunião você traz os problemas, as soluções. Eu acho que o fundamental é a integração de secretarias, como você disse, em DURB, a CEPLAN e também a Obras e também a Polícia Militar em conjunto com o Estado. Então isso traz resultado e as demandas vão acontecendo e a gente vai pedindo, vamos estar apurando e fiscalizando. Eu acho que é isso que é o intuito de uma reunião pública até para trazer o problema de perto e ter o reconhecimento. Tivemos também a presença de várias lideranças de bairro. Quais são as maiores reclamações dos munícipes? Eu acredito que todas as contrapartidas do município geralmente é mais centralizada e na Zona Sul. Então a reclamação até dos representantes da associação é que possivelmente sejam esquecidos. Então essa oportunidade também quando nós chamamos a reunião pública para eles participarem e trazerem a sua demanda e ter esse contato direto com quem realmente possa sim fazer acontecer, que é a secretaria. Obrigado.